Oi pessoal, sou eu, Mr. Poladoful, olha só, se liga Yeah, poi I'm a fire in my leader Então olha só, dessa vez eu vou trazer um jogo chamado Ander Simulator, teve muitos jogos em 2016 que eu não cheguei a jogar e que era muito engraçado Então eu decidi trazer agora Se liga na premissa do jogo, você é uma menina psicopata que você tá frequentando a escola E você quer conquistar o seu senpai, que é tipo um crush, é tipo um garoto que ela gosta E o objetivo do jogo é esse, é você ser psicopata, um estudante psicopata que tá atrás de um garoto que ela gosta E é psicopata Fazer o que? É isso Então vamos jogar aqui né, já tô no menu, andro mais, vamos lá, vamos lá Que é isso que tá aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Eita caralho, que porra foi essa? Eu não sei Eu não sei Tá bom, aparentemente aqui eu vou ter que fazer meu personagem né Né, tudo bem, não, tranquilo Pronto, maravilhoso, tô aqui eu com a barbicha, parecendo salsicha do Scooby Tá vendo aqui que eu tô com a barbicha, parecendo salsicha do Scooby Tá igualzinho, tá idêntico, ó a minha cópia Prontinho, cá estou eu no meu quarto, pronto pra ir pra um dia de escola Por que eu tô jogando com a menininha? Pô louco, eu nem sabia que jogava com a menininha, por que eu criei o salsicha então? Se liga, eu encontrei essa menina aqui, ela tá parada, estática na frente Eita, olha a turma da Luluzinha aí, olha só a panelinha Vou, vou, vou me enturmar com essas meninas de cabelo colorido aí Oi, tudo bem, você tá linda Oi, tudo bem, que cabelo bonito Oi, tudo bem, você é linda, viu? Oi, tudo bem, você é bonita Oi, tudo bem, você é mais ou menos Colorido também, turma da Luluzinha e turma do Bolinha Cadê eu? Cadê eu? Eu tô ali no fundo, isolado, como na vida real Como na vida real Tchau, oi aqui, fala comigo só um minutinho Ô, louco, ela é apaixonada, não consegue falar comigo E nem é o salsicha que eu criei, porque eu criei aquele salsicha, mano Oi, tudo bem, você é um parado, você é um praxe, não é cheio Eu quero que eu beijo na boca, eu quero que eu beijo na boca, eu quero que eu passei Eu quero que eu beijo Sai, desgraça! Eita, eita, porra Eita, porra Eita porra, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda, eita porra, fiz merda. Hummm... Meu Deus, ai meu... Cê parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi... Meu Deus, ai meu DEUS! É... Tomou uma jabiraca. Pega um doce! Pega um doce, guri! Pega um doce, garoto! Pega um doce! Hoje não, muito obrigado! Não, peraí, como é que é, meu irmão? Cê não quer? Cê não quer? Quer? Não, beleza. Ah não, que porcaria! усara Cê não quer? Arquimente, não? Vacilo chute... Ouvir shovel!